Lucas Ostapiv passou por Pato Branco esta semana. Ele é atleta da Marinha Brasileira. Mora e treina em Florianópolis, onde também conclui o curso de Engenharia Civil. Lucas viaja para a Europa, onde disputa três importantes competições. Dia 29 de setembro agora na Albânia, 5 de outubro em Montenegro, e no dia 19 de outubro na Holanda. Diz que o ciclo olímpico de 2028 já começou, né? Começou quando a galera estava lutando lá em Paris. Então, zerou o ranking, e agora a gente vai somando, e para chegar lá em 2027, ver quem está mais bem ranqueado, os quatro primeiros do ranking já classificam direto. E aí ocorrem também as seletivas continentais, né? Então, o importante é sempre ser referência no Taekwondo brasileiro para ser escolhido para esse campeonato continental, e lutar com tudo para chegar lá em 2028. Esses eventos europeus colocam o Estapiva em contato com diversos estilos de Taekwondo. Enfrentar lá medalhistas mundiais, medalhistas europeus, né? Então, sempre campeonatos de alto nível, e já vai somando experiência, né? Porque a gente tem várias escolas do Taekwondo no mundo, né? Então, europeu, e aí os asiáticos, os africanos, os americanos, enfim, em Oceania, aí, são sempre alguns estilos diferentes, assim, então é importante estar praticando bastante os vários estilos para poder chegar no campeonato mundial, ganhar uma medalha. Ele vai aproveitar os dias de folga para treinar na Hungria. A gente conseguiu contato ali, né, com a galera lá da seleção, e foi, fica perto ali dos países também, né? Então, assim, fecha o circuito, fica bem legal, e é um país muito forte o Taekwondo também. E aí, tem um período de duas semanas ali, entre o segundo e o terceiro campeonato, né? A gente vai aproveitar para o máximo que puder dessa viagem, né? Lucas tinha conseguido índice, mas por decisão da Confederação Brasileira de Taekwondo, não foi para Paris, mas já superou essa decepção. Correu ali a escolha dos atletas, e foi realmente uma decepção, mas a gente segue firme, né? Viemos de bons resultados, ótimos resultados, né? Medalha dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Esse ano, eu tive medalha de prata no Campeonato Pan-Americano também, né? Ganhei aí de vários noves bem fortes do Taekwondo, né? Acabei perdendo para o americano, mas, enfim. E agora a gente almeja 2028, né? Sempre seguindo em frente, sempre com resiliência e muita força de vontade.